Esta é a cruz da primeira missa, a Santa Cruz, símbolo de nossa terra, nosso Porto Seguro. Todos os caminhos do Brasil levam a Porto Seguro, que ganhou esse nome do almirante descobridor Pedro Álvares Cabral, por causa do quebra-mar natural na Barra. Quem está no norte do país para chegar a Porto Seguro, tome como ponto de referência Salvador. Quem está no sul, dirija-se a Vitória. Depois que se descobriu a ligação BR-101-Vitória-Salvador, não há como errar. Em Neonápolis, o viajante depara com uma placa indicando a BR-367. São apenas 62 quilômetros de estrada asfaltada. Como se vê, é fácil fazer a descoberta de Porto Seguro. Cabral, para nos descobrir, obrigou-se a navegar por mares nunca dantes navegados, enfrentando procelas e tempestades. Só 26 anos depois de Cabral, é que Cristóvão Jaques deu início ao povoamento. O primeiro donatário da capitania, em 1534, foi Pero de Campos Tourinho. O passo tem mais de dois séculos. Porto Seguro só teve posto de cidade em 1891. Beirando os 50 mil habitantes, o estilo de vida conserva traços marcantes da poesia interiorana, com sua vida calma e tranquila. Quem de nós não diz o seu muito obrigado todos os dias ao grande navegador? O Fortinho, em frente à Barra, garante desde o século XVI, a cidade contra os piratas e os invasores. O marco da posse, trazido na expedição de Gonçalo Coelho. Esta terra é nossa. O Missão Jaques Righto Acontece O Sininho O effortinho O O O O O Obrigado.